Música O Leandro é uma pessoa muito divertida, é uma pessoa muito focada Ele deixa o ambiente muito leve, né, quando a gente tá trabalhando, no dia a dia Eu gosto muito de trabalhar com ele, assim, não tem tempo ruim Ele é detalhista, ele vai até no máximo, ele vai extrair o máximo do trabalho Então, trabalhar com ele é muito massa por causa disso O Leandro, ele se desdobra pra fazer o melhor sempre Então, assim, se precisar subir numa árvore pra fotografar, ele não tem preguiça E o resultado fica maravilhoso, né, porque o olhar do fotógrafo ajuda muito no resultado final Toda vez que a gente tá junto num job, assim, eu fico muito tranquilo Porque é a certeza de que o resultado vai ficar maravilhoso E que todo mundo vai ficar muito feliz com o trabalho que nós estamos fazendo E nós que trabalhamos com moda, né, com imagem, isso é muito importante, né Pelo know-how que ele já possui, fica muito fácil trabalhar com ele A gente vê que o modelo tá à vontade, ele consegue direcionar bem os modelos Ele explica o que ele quer, como ele quer fotografar eles Então, sem dúvida, facilita muito para os modelos Porque eu acho que ele é profissional, ele entrega o que realmente precisa ser feito A direção de arte dele é muito executiva, assim, né, bem exclusiva Nunca tinha trabalhado com outros fotógrafos que pensassem rápido assim O cara é um monstro na fotografia Indicarei o Eliano pra qualquer pessoa, qualquer cliente Porque eu sei da confiabilidade do trabalho dele É um cara que eu sei que se eu indicar, ele não vai decepcionar O Eliano é uma pessoa muito fácil A gente tem uma comunicação muito boa Eu sento, eu passo pra ele, o mude, a gente estuda Ele se interessa, ele é uma pessoa, assim, que ele não é estacionada Que eu falo, que é um diferencial muito grande O puta fotógrafo indicaria, assim, ele pra trabalhos de moda, conceitual Eu acho que tudo, ele depende, não depende só da pessoa E sim da disposição da pessoa, e ele tem uma disposição incrível E tem um lado artístico com que a gente tem que ficar impressionado e aplaudir de pé Bom, além dessa garantia, né, da melhor imagem, da fotografia É uma delícia trabalhar com o Eli, porque o set é leve, né Então ele trata muito bem todos os profissionais envolvidos Usando o trabalho, modelos, maquiadores, pessoal das empresas Então, assim, mega, mega, mega indico E é certeza que o resultado vai ficar fantástico E vai todo mundo sair muito feliz, né, da foto Música A fotografia me traz muita satisfação Porque é muita amor envolvido aqui, ó